Hey, yeah, Jay, Leo Junior Meu amor, permita-me dizer o que eu sinto por você O nosso amor é da inveja, yeah Fico arepiado com seu toque O seu amor até me cura tosse De ti não consigo ficar longe Mamazita, minha querida És o ar que eu respiro de mim, não te tiro Estamos em primeiro Nosso amor é verdadeiro, sincero Confesso que sou homem feliz Com você tenho sossego Parece que tenho emprego Com esse carinho eu viro menino Que só sabe te amar Hey, amor, amor Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar Hey, amor Amor é Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar A tua boca faz magia Tu me trazes alegria Quando estou contigo o mundo gira Quando estou sozinho de uma maneira Na tua boca existe uma coisa Que me provoca e me deixa suspirar Quando me toca viro criança Não sei o que se passa Eu só quero te amar Vem me dar um beijo Me mata de desejo Eu quero ser teu anjo Amor é Vem me dar um beijo Me mata de desejo Por minha vida Ai, amor Amor é Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar Ai, amor Amor é Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar O projeto Maquilá Music Maquilá Music Maquilá Music Maquilá Music Maquilá Music És o ar que eu respiro De mim não te tiro Estamos em primeiro Nosso amor é verdadeiro Sincero Confesso que sou um homem feliz Com você tenho sossego Parece que tenho emprego Com esse carinho Eu viro um menino Que só sabe te amar Ai, amor Amor é Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar Ai, amor Amor é Tu sabes que eu te veneio Vou te dar Amor é Até você se fatar Amor é Obrigado.